Muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse dia ensolarado aqui em Brasília. O presidente Bolsonaro fez uma declaração polêmica na sexta-feira a respeito do artigo 486 da CLT. Ele afirmou que as pessoas, os empreendedores que demitirem durante um período de isolamento terão suas verbas pagas pelo Estado. Sobre esses temas nós conversaremos hoje, temas trabalhistas de enfrentamento da pandemia, nós conversaremos com o professor Gáudio de Paula, um dos professores mais queridos da ESA. E para convidá-lo eu vou adicionar a ESA aqui a essa conversa. Vamos aguardar o professor Gáudio que entre. Muito bom dia, professor Gáudio. Olá, bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Professor, eu falava aqui que falaremos hoje sobre temas polêmicos de enfrentamento da crise, da pandemia, do direito do trabalho, sobretudo a declaração do presidente Bolsonaro. Mas antes de começarmos, eu não poderia deixar de agradecer o convite de estar aqui, feito pelo querido amigo Fabiano de Antalha, coordenador da ESA, e pelo presidente Délio, que está fazendo um trabalho belíssimo de enfrentamento da crise. Recentemente lançamos um site na UAB sobre o coronavírus e todas as medidas de enfrentamento no perfil da UABDF. E a ESA tem feito um trabalho magnífico de formação profissional em complementação ao que a professora Célia Arruda já fazia. O professor Fabiano tem ainda melhorado muito a ESA. E esse programa, esse projeto que nós estamos participando aqui, dando continuidade à presidente Délio, que começou semana passada junto com o presidente Felipe Santa Cruz, é uma continuidade no intuito da ESA de ajudar os advogados nesse momento difícil, trazendo um pouco mais de informação e de instrução. Então eu agradeço muito ao Fabiano e quero agradecer, sobretudo, a sua presença aqui. Você que, além de um grande amigo, é um dos professores mais queridos da ESA e dos advogados na Escola Superior de Advocacia. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez o convite para estarmos aqui juntos para debater esses que são temas especialmente xingantes no momento extraordinário que nós estamos vivendo. Também endosco todas as suas palavras em relação à gestão do doutor Délio e também do Fabiano e do Antalho, à frente agora da ESA, fazendo um trabalho extraordinário, sem dúvida nenhuma. E, enfim, eu realmente acredito que essas circunstâncias exigem um esforço colaborativo de todos nós para que nós possamos caminhar juntos, tentando enfrentar essas crises que vão se instalar da maneira mais inteligente possível. O que é fundamental, sem dúvida nenhuma, é mantermos a serenidade, buscarmos informações para que as melhores decisões sejam tomadas nesse momento. Isso inclui todo o espectro, é um problema multidimensional e, no âmbito jurídico, aquele em que nós atuamos, nós temos que dar a nossa contribuição para tentar encontrar as melhores soluções. Professor, sem dúvida nenhuma, o tema mais polêmico de todas, a nova polêmica do momento, é a declaração do presidente Bolsonaro, no sentido de que os governadores e prefeitos que determinaram isolamento social e proibição de realização de atividades econômicas, terão que se responsabilizar pelas verbas trabalhistas decorrente das rescisões, conforme previsto no artigo 486 da CLT, que diz que, no caso de paralisação temporária ou definitiva, movida por, motivada por arte da autoridade municipal, estadual ou federal, que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização. Eu queria saber a sua opinião sobre a aplicação desse artigo. Me parece que é muito, tem sido muito polêmica a questão da aplicação do chamado fato do príncipe como uma modalidade de força maior para esse caso. Explica para a gente um pouco mais sobre isso, por favor. Então, vamos lá. De fato, nós estamos diante de uma situação que, vamos dizer assim, nos coloca em uma espécie de fronteira. Uma fronteira, eu diria até uma fronteira conceitual, em certa medida, que nos impede de fazer uma leitura, vamos dizer assim, convencional de uma série de institutos. É verdade que, sobretudo agora, nós temos que procurar mobilizar esse acervo de institutos, de regras, para tentar equacionar essas graves e complexas, intrincadas, enfim, as questões que nos foram colocadas. Muito bem. O artigo 896 da CLT foi cogitado, em diversos dos grupos de discussão em que eu participo, foi cogitado, já lá, precocemente, eu diria, há umas três, quatro semanas, eu participo de um grupo de discussões, em que essa possibilidade foi posta, antes mesmo da adoção das medidas de isolamento social mais intensas, que nós possamos viver, foi colocada como uma espécie de alternativa para acomodar, vamos dizer assim, isso que seria um inevitável compartilhamento de responsabilidade. O artigo 894 também foi pensado numa época muito diferente da que nós estamos vivendo. A CLT, aliás, é repleta desses estudos que têm um contexto histórico muito diverso daquele que nós vivemos. A CLT, como sabem, é um texto de 1943, por isso, muitas décadas se passaram e o nosso país já não é absolutamente o mesmo que era ao tempo em que essas regras surgiram. O 486 traz, para o direito de trabalho, um conceito que, na verdade, é do direito administrativo. Me parece que uma leitura adequada do espectro, da opressão desse conceito, deve passar por uma análise da maneira como o direito administrativo encara o fato do príncipe. Esse é o primeiro aspecto. Eu devo admitir que a minha posição pessoal vem oscilando nos últimos tempos em relação à possibilidade de manejar esse conceito especificamente no âmbito do direito de trabalho. Mas vamos colocar primeiro as questões para que depois a gente possa, talvez, discutir um pouco melhor. Então, o fato do príncipe é um conceito que, como disse, vem do direito administrativo. E o que dizem os administrativistas? Eu até tinha separado aqui alguns textos para comentar. Por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, como ele trata o fato do príncipe? Ele define como agravo econômico resultante de medida tomada sobre a situação diversa da contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo desempenho vem a ter repercussão direta na economia contratual estabelecida na vensa. Ou seja, esse conceito foi pensado inicialmente para os contratos de natureza administrativa. E que venham a, possivelmente, sofrer os impactos de um ato estatal, um ato administrativo praticado pelo Estado, e que possa onerar excessivamente, ou mesmo inviabilizar a continuidade desse contrato. Muito bem. O conceito, de maneira, vamos dizer assim, abrangente, que nos traz o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é uma grande referência para nós, em tese, poderia nos levar a essa impressão de que talvez estivéssemos diante, efetivamente, fato príncipe quando nos decontamos com essas normas, esses atos praticados pelas administrações locais, e que levaram a essas medidas de isolamento mais intenso. Nós estamos, de fato, diante de um ato estatal que, efetivamente, produz uma espécie de gravame, um agravamento, um ônus significativo para a continuidade da atividade. Aliás, pois é um... Desculpa ele interromper. Estou recebendo aqui vários comentários de colegas que estão dizendo que o seu áudio, o seu som, está um pouquinho ruim. Talvez segure o microfone sem tampar o... Segure o celular sem tampar o local do microfone, por gentileza, só para melhorar o som do pessoal. Eu vou tentar uma outra solução aqui, porque talvez melhore para a nossa. Eu vou colocar aqui o meu fone aqui, vamos ver se melhora. Pronto, ótima solução. Vamos ver. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Muito bem. Está ótimo. Desculpem, meus caros, eu realmente não havia me dado conta disso. Pode prosseguir, professor. Obrigado. Eu estava dizendo, então, que esse conceito, tal como o posto pelo direito administrativo, interpretado pela jurisprudência, inclusive, do STJ, é um conceito abrangente que traduz essa ideia de um ato praticado pela administração pública e que produz um sensível agravamento das circunstâncias econômicas em que um determinado contrato é executado. Muito bem. Eu disse que, em princípio, esse conceito transposto para essa realidade que nós estamos vivendo parece de fato se enquadrar como uma luva em relação a essas determinações que foram adotadas em alguns locais, na verdade, na maior parte do país, que determinaram o isolamento das pessoas, esse isolamento horizontal, vamos dizer assim, para usar a expressão que tem sido bastante usual. Então, é um ato estatal, provocou a excessiva vulneração, em alguns casos, a inviabilidade na continuidade das atividades empresariais. Em alguns segmentos, casos, por exemplo, emblemático de bares e restaurantes, não há mais a possibilidade de atividade continuar. Muito bem. Entretanto, há quem, e é isso, eu diria que talvez seja, há uma ligeira predominância, pelo menos nos grupos que eu faço parte, entre os juízes do trabalho com quem eu tenho tido contato, há uma prevalência do entendimento de que, entretanto, nesse caso específico, dado o caráter extraordinário das circunstâncias que motivaram a atuação do poder público, eles entendem que não seria o caso de invocar esse instituto, porque esses atos praticados pelo Estado não, vamos dizer assim, não trariam esse componente que para essas pessoas seria indispensável, que é o componente da discricionalidade, que está dentro de um contexto de normalidade. Ou seja, o exemplo típico que alguns citam. Então, o Estado vai construir, por exemplo, uma determinada, fazer uma obra pública, uma estação de metrô, ou uma represa, enfim, e aí ele tem algumas opções e escolhe uma delas. Ora, ao, por exemplo, resolver instalar essa estação interna da área, ele vai, por exemplo, desalojar algumas pessoas que estavam ali, lojistas, o que for, isso pode efetivamente inviabilizar a continuidade daquela atividade empresarial. Então, nesse contexto, quando o poder público teria, vamos dizer assim, alguma margem, tem alguma liberdade para decidir na prática desse ato administrativo, esses autores, essas pessoas, esses juízes, vêm entendendo que não seria possível invocar esse conceito nesse contexto. Porque, considerando, nesse caso que nós estamos vivendo, há inexistência de alguma margem de discrecionalidade por parte do poder público, uma vez que ele estaria atendendo a diretrizes, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. O que é certo é que nós temos efetivamente aqui uma zona gris de difícil resolução. E me parece, professor Fernando, que talvez, até para aqueles que nos ouvem agora, talvez, o mais adequado fosse pensar naquilo que seria, vamos dizer assim, mais estratégico pensando tanto em patrões quanto em empregados. Nós estamos aguardando nesse momento a edição para qualquer hora, a gente não sabe se vai sair ainda hoje, de uma nova medida provisória que, como sabem, pode oferecer algum alívio, algum consolo para esses que vão estar desprovidos de uma fonte significativa de receitas que foram perdidas ao longo desses últimos dias. Isso talvez diminua um pouco da tensão que existe em relação a essa e uma série de outras discussões. Mas, em resumo, para simplificar o que eu queria ponderar aqui em relação ao uso do fato do príncipe, há argumentos, me parecem argumentos razoáveis para defender a sua mobilização e há argumentos, em outro sentido, também me parecem muito razoáveis para afastar, rechaçar. A justiça do trabalho, pelo menos no primeiro grau desse levantamento informal que eu fiz, parece não admitir a possibilidade de manejo. Para aqueles que admitem, vamos imaginar isso, para sair com algumas orientações mais práticas, para aqueles que admitem o uso do fato do príncipe, é preciso considerar que efeitos isso teria. Bom, em primeiro lugar, o artigo 486 da CRT coloca o fato do príncipe como uma espécie de matéria a ser articulada em defesa. Então, se o imperador entende que é o caso de fato do príncipe, ele vai partir dessa premissa, vai realizar uma eventual dispensa e ele vai deixar, por exemplo, de pagar alguma ou algumas das verbas decisórias, entendendo que se trata de fato do príncipe. Por exemplo, deixa de pagar a multa de 40% do FGTS, por hipótese. Muito bem. E aí, o autor, ou melhor, o empregado, move uma reclamação do trabalhista e nessa reclamação discute essa questão. Ele diz, não, eu tenho direito sim, por exemplo, a multa de 40%. Não se tratava de fato do príncipe. E aí, se suscita um incidente. É claro que a justiça do trabalho, em tese, não teria competência para julgar essa matéria em si. Alguns defendem, e me parece que com alguma razão, que, sobretudo, depois da alteração do 114, essa seria uma questão incidental que o juiz do trabalho poderia se enfrentar. Seja como for, é uma matéria de defesa articulada pelo empregador para justificar a ausência de pagamento dessa parcela ao trabalhador. E aí, o juiz do trabalho vai, então, se entender que é o caso, suscitar, acolher esse incidente processual. Isso vai levar a uma série de outras consequências na esfera processual que, nesse momento, não convém aprofundarmos. Muito bem. Primeiro, então, é uma matéria de defesa a ser articulada em uma reclamação do trabalhista. O empregador, com isso, portanto, está assumindo o risco de, em juízo, vir a ser condenado a pagar aquilo que ele deixou de pagar para entender que se tratava de fato do príncipe, orientado, eventualmente, para os seus advogados. Muito bem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto. Qual seria o alcance? Qual seria a abrangência em relação às parcelas que poderiam, cuja responsabilidade, vamos dizer assim, pelo seu pagamento, poderia ser transferida para o ente público responsável pela prática do ato? Ora, nós estamos falando se é o caso de ruptura do contrato, porque depois vamos falar um pouquinho daquelas situações em que não há ruptura do contrato, há uma mera paralisação. Mas, se houver a ruptura do contrato de trabalho, qual seria o alcance dessa responsabilização do ente público? Eu diria que há algum consenso doutrinário jurisprudencial que antecede a todo esse debate, sempre que se falava de fato do príncipe, como a doutrina se comportava em relação a isso. Há um certo consenso, havia e há um certo consenso na doutrina, no sentido de que esta responsabilidade recairia unicamente quanto ao pagamento da multa de 40% do FGTS. Porque essa seria a única parcela resultante de maneira mais direta desse encerramento do contrato de trabalho, abrupto por conta de um ato administrativo praticado pelo Estado. Ora, o empregador teria que pagar de todo modo férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, assim como as demais verbas recisórias que nós todos conhecemos. E o aviso prévio? Entretanto, a multa... O aviso prévio eu até deixei de lado porque é um assunto, vamos dizer assim, um pouco mais polêmico. eu pessoalmente entendo que em relação ao aviso prévio essa transferência de responsabilidade seria sustentável. Mas quanto à multa... O FGTS não haveria tanta polêmica. Há alguma polêmica em torno da redução desse valor. O sistema que é pela metade dessa multa de 40% é o som está cortando. Eu acho que é o seu microfone. Deve estar acabando a bateria, seu fone. Ah, não. É porque uma ligação... Deixa eu... Vou reconectar. O som está falhando. O som está falhando. Acredito que o professor Gaut tenha recebido uma ligação, teve que se ausentar para desligar essa ligação e vai retornar. O professor Gaud nos falava a respeito da teoria do fato do príncipe e da sua aplicação no artigo 486. O tema dessa palestra são... A palestra do professor Gaud são as regras trabalhistas e os advogados têm para orientar os seus empregados. O professor estava dizendo que entende que o fato do príncipe não é aplicável a essa circunstância porque a maior parte da doutrina e da jurisprudência entendem que para a aplicação do fato do príncipe a essa circunstância teria que haver um ato discricionário, um ato em que o administrador público escolhe por sua conveniência e oportunidade praticar aquele ato. e o ato que determina o isolamento social não poderia ser considerado... Professor Gaud estou fazendo a recapitulação da sua fala. Então o professor Gaud dizia que o ato de determinação de isolamento social porque seria obrigatório em função das orientações da OMS não poderia ser considerado um ato discricionário e portanto não se enquadraria no conceito de fato do príncipe. Enquanto o professor Gaud volta eu gostaria de... Professor eu estava fazendo uma... Voltou? Nos ouve bem? Agora sim. Perfeito. Eu estava fazendo uma recapitulação da sua fala comentando a questão da discricionariedade inerente ao conceito de fato do príncipe tal como considerado pela doutrina e pela jurisprudência e aí eu queria lhe fazer uma provocação. Concordo que o isolamento não seria um ato discricionário porque não se relaciona com conveniência e oportunidade no primeiro momento. No entanto o presidente Bolsonaro está defendendo uma outra medida que não o isolamento. Ou seja ele enquanto formulador de políticas públicas de saúde está escolhendo um outro caminho que não o isolamento social. É um ato é uma escolha de política pública diferente da que alguns governadores estão fazendo de determinar esse isolamento. essa opção de um poder de um ente estatal ou de outro por um tipo de política pública não poderia ser considerado uma medida discricionária nessa formulação de política pública para a saúde e nesse sentido ensejar a aplicação do fato do príncipe? Eu estou inteiramente convencido vamos dizer assim de que especialmente numa situação como nós estamos vivendo essa uma situação de fronteira nenhum tipo de afirmação assertiva mais categórica pode ser considerada como vamos dizer assim uma solução definitiva para a questão. Em resumo para que nós não nos esquecemos tanto eu não só entendo a sua provocação como tendo a concordar que efetivamente dentre as diversas opções que nós temos hoje de políticas públicas a serem formuladas haveria alguma margem de liberdade para escolher em que medida qual a extensão desse isolamento portanto me parece que esse componente da discricionalidade estaria presente o componente da discricionalidade é um componente que também não se pode dizer como pacífico alguns autores nem sequer mencionam eu tenho aqui comigo entre os estudos que eu localizei sobre esse tema um autor que fala simplesmente de três elementos imprevisibilidade do evento inexistência de concurso direto aqui do caso do fato do príncipe no direito de trabalho inexistência de concurso direto ou indireto do empregador e necessidade que o evento afete ou seja suscetível de afetar substancialmente a situação econômica da empresa ou seja nem se fala da questão da discricionalidade nesse aspecto esse é o ponto segundo ponto se nós aceitarmos que a discricionalidade é um elemento intrínseco uma condição sine qua non eu estou inteiramente de acordo com a sua intervenção no sentido de que é preciso analisar com um pouco mais devagar essa situação concreta que nós estamos vivendo por quê? ainda que haja essa dissonância entre o chefe do executivo federal e os governos estaduais há uma óbvia diferença de visão aqui há uma divergência concretamente mas mesmo que não houvesse essa divergência o que nós temos em diversos países por exemplo vamos pegar o caso dos Estados Unidos o foco parece ser Nova York um texto me parece que os casos estão lá concentrados e as medidas de isolamento são muito mais intensas do que em outros estados mesmo lá em Nova York me parece que há vamos dizer assim espaço para que essas medidas de isolamento tenham contenham alguma discricionalidade no sentido de por exemplo definir que serviços não podem parar esse é o aspecto que nós vivemos aqui o governador o nosso governador do sítio federal semana passada liberou eu não sei nem se isso está em vigor ainda confesso que não acompanhei mas tinha liberado a abertura das lotéricas isso é ou não uma atividade essencial no momento que nós estamos vivendo não há algum espaço para tomada de decisão por parte dos gestores da administração pública então mesmo que nós considerarmos como condição sine qua non a discricionalidade me parece que você tem toda a razão ao afirmar que nós temos que parar um pouquinho para refletir se essa liberdade não existe concretamente na situação que nós estamos vivendo então totalmente de acordo agora não há dúvida nenhuma de que se isso vai para os tribunais se isso vem a ser discutido em uma ação perante a justiça do trabalho o desfecho dessa ação é uma incógnita para todos nós e há uma certa inclinação no primeiro grau eu vou insistir nesse ponto no sentido de afastar de maneira um pouco mais abrangente o fato do príncipe essas são as manifestações iniciais que nós estamos tendo na magistratura de trabalho no primeiro grau interessante professor eu vou lhe pedir para tentar ajustar seu som o pessoal está comentando que está dando eco na sua fala ainda talvez mesmo com o microfone aqui é eu acho que talvez por causa do microfone deixa eu tirar então tá bom e aí o senhor dizia que isso vai ser alegado como matéria de defesa exatamente o pessoal está perguntando se o senhor está com alguma televisão ligada ou com o som do computador saindo ao mesmo tempo porque está dando eco não não agora não melhorou? melhorou? para mim o som estava bom é porque as pessoas estavam reclamando estavam comentando que o som estava com eco então vamos continuar vamos ver se melhora senão a gente tenta ajustar o senhor estava dizendo então que isso vai ser alegado como matéria de defesa o empregador faz a opção de pagar ou não e isso vai ser alegado como matéria de defesa não é isso? exatamente exatamente e a opção seria só pela multa do FGTS provavelmente pelo não pago provavelmente exatamente o aviso prévio é um desses assuntos polêmicos eu tendo a entender eu tendo a defender que estaria sim contido dentro do objeto que seria passível de imputação de responsabilidade ao antepúblico bom de qualquer maneira o que a gente pode dizer para os nossos colegas advogados é que há que haver uma cautela muito grande quanto à recomendação aos seus clientes da aplicação do fato do príncipe nesse momento como o senhor disse se os juízes de primeiro grau tendem e vários já declararam isso inclusive nas suas redes sociais a não considerar essa circunstância como fato do príncipe temos que ter cautela e me parece que a outra opção para o empregador seria recomendar aos seus clientes a aplicação do artigo 503 da CLT o senhor considera que esse artigo foi recepcionado pela CLT pela constituição de que ele está vigente vamos lá lembrando aos nossos colegas que o artigo 503 é o que afirma que é lícita em caso de força maior com prejuízo devidamente comprovado a redução geral dos salários dos empregados da empresa proporcionalmente aos salários de cada um não poder entretanto ser superior a 25% ou seja a pergunta que muitos fazem é eu posso recomendar ao meu cliente que reduza os salários do trabalhador sem haver uma negociação com o sindicato nesse momento com base no artigo 503 da CLT acho que o professor Gaudi não está mais entre nós professor Gaudi o senhor me escuta bom nós estávamos conversando sobre a aplicação do artigo 486 da CLT e demais dispositivos de enfrentamento ao coronavírus entre eles o artigo 503 no entanto o artigo 503 ele é considerado por muitos como não recepcionado porque a constituição no artigo 7 prevê a irredutibilidade salarial professor agora estou desculpando agora sim ele tinha desconectado um pouco mas eu agora ou sim ótimo maravilha a gente falava então sobre o artigo 503 da CLT o senhor entende que ele foi recepcionado? vamos lá primeiro antes de passar adiante aproveitando só para a gente já dar para superar aquela primeira questão eu queria só ressaltar que não existem respostas simples para o problema que nós estamos vivendo por isso o 486 não pode ser visto como uma carta que a gente tira da manga para resolver essa questão do empregador até por conta dessas limitações que nós mencionamos quanto ao alcance o que poderá deixar de ser pago ou não quer dizer o empregador não vai encontrar uma solução para diminuir o impacto da rescisão não é uma solução simples muito bem dito isso e avançando em relação ao 503 já havia antes de se instalar essa polêmica por conta da pandemia uma inclinação doutrinária jurisprudencial embora na jurisprudência esse assunto não fosse tão frequente pelo contrário isso em pouco julgado mas no sentido de dizer efetivamente que o dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição o conceito de força maior para o direito de trabalho vamos começar por aqui é um conceito um pouco mais abundante do que o direito civil o que inclui não só a força maior para o direito civil mas também o caso português o primeiro esclarecimento o segundo o ponto de incompatibilidade é exatamente esse que foi destacado pelo professor Fernando ou seja a questão da irrepibilidade que nós temos no ensino sexto do artigo sétimo já havia uma parte significativa da doutrina ressaltando que efetivamente esse dispositivo não teria incompatível com o texto funcional nesse aspecto para aqueles que defendem por outro lado uma solução intermediária uma interpretação conforme o texto funcional que de alguma maneira esvazia o que é o que seria possível sim invocar a força maior para reduzir o salário desde que isso fosse feito por meio de negociação coletiva para validar a diminuição de fato não me parece que nós poderíamos questionar a validade de uma negociação coletiva de um plano coletivo que viesse a respaldar essa diminuição salarial para isso entretanto haveria segundo parte da justiça da doutrina algumas condicionantes a transitoriedade dessa indução a existência de uma contrapartida embora a lei da reforma como sabemos tenha em tese de alguma maneira diminuído essa exigência quanto a redução do salário ainda se mantém lá com uma condição formal o fato é que haveria alguns condicionantes para redução de salário em um ambiente de negociação coletiva então para resumir a minha resposta aqui eu diria que a posição mais segura para o advogado para o empresário para o advogado que orienta os empresários é de definir que o mais prudente seria contar com poxa que pena estou vendo pessoas dizendo que o áudio não está bom eu estou tentando fazer o possível aqui meus caros e eu lamento que de fato nós não estejamos conseguindo um envolvido físico com fio talvez possa facilitar deixa eu ver se eu tenho aqui talvez ajude eu acho que eu tenho pois é nós temos a dificuldade de demandar a participação do sindicato num momento tão complicado da situação política da situação que a gente vive no Brasil hoje inclusive essa foi uma crítica de muitas pessoas para com a medida provisória 907 de que ela exclui completamente a participação do sindicato quer me parecer que esse governo não tem muito apreço pela atividade sindical e pelos sindicatos o que é um erro me parece um erro muito grande os sindicatos são absolutamente essenciais para o capitalismo para a economia e basta citar um único exemplo que foi a greve dos caminhoneiros se houvesse um sindicato representativo dos caminhoneiros naquele momento o governo teria uma entidade com a qual negociar e em última medida poderia até requerir a intervenção da justiça do trabalho em seu poder normativo então a atividade dos sindicatos ela deveria ser mais prestigiada de uma maneira geral no entanto correlacionando com 503 será que é possível demandar a participação dos sindicatos nesse momento de pandemia em que nós temos que ficar isolados em casa eu estou aqui na minha o seu está na sua e como que um sindicato poderia fazer uma assembleia para validar uma medida dessa nesse momento certamente não poderia fazê-lo algumas pessoas alegaram que poderia usar mecanismos de comunicação como o Zoom como redes sociais enfim mas já é difícil fazer uma reunião com 10 pessoas por videoconferência eu fico me perguntando como é que seria uma assembleia sindical o senhor já participou de muitas eu também imagina a dificuldade de fazer uma assembleia será que isso é viável? é viável como é que o senhor enxerga a participação do sindicato nesse momento? eu entendo que esse momento é um daqueles momentos em que nós temos que tentar reunir efetivamente vamos dizer assim voltar o foco de todos esses vetores de força da sociedade para o mesmo objetivo comum eu acho que há uma certa sensibilidade nesse sentido e os sindicatos nesse contexto são atores fundamentais no processo de construção desse consenso então me parece que trazer os sindicatos para esse debate é fundamental o modo como isso pode ser ou personalizado é de fato desafiador hoje às 14h30 por coincidência eu tenho uma conferência com um sindicato do sul do país essa reunião seria presencial na semana passada tivemos que suspender nós vamos ter para discutir um acordo eu insisto na relevância na conveniência de tentar de alguma maneira buscar a legitimação dessas medidas por meio das entidades sindicais ou trazendo as entidades sindicais de alguma forma para essa discussão então infelizmente eu tenho entendido que eu tenho defendido que efetivamente nós estamos vivendo no momento em que em razão das mudanças que ocorreram e da nossa estrutura sindical bastante despassada enfim a gente também está nesse cenário o fato é que há um processo de desigradação intensível das nossas entidades sindicais que a nossa função está suprimida de maneira bruta e é claro me parece que nós temos que arrumar para isso em algum momento mas o fato é que isso objetivamente fez com que as entidades sindicais já estavam cobalhidas imagine agora nesse momento da pandemia então exigir deles vamos dizer assim uma portura mais altiva é muito difícil mas na medida que isso for possível nos segmentos em que as entidades sindicais puderem se apresentar eu entendo que seria desejável não contar com eles não só para a validação formal mas de fato discutir essas questões e tentar encontrar soluções criativas como alternativas mesmo porque a gente estava falando de ruptura no caso do quadro do príncipe mas a ruptura me parece que é a solução mais traumática e que deveria ser evitada eu entendo que nesse momento nós deveríamos pensar efetivamente em soluções que mantivessem na medida do possível os empregos os pós-trabalho mantivéssemos com o trato do trabalho por isso que essa medida provisória está sendo tão aguardada eu não afastaria a invocação do fato do príncipe mesmo nos casos de atualização transitória mas aí é um outro debate a gente não vai entrar não vai voltar a essa discussão mas em resumo embora seja muito difícil trazer essas entidades para mim por questões não só operacionais mas no cenário em que os sindicatos se encontram hoje seria desejável seria ideal que eles pudessem ser ouvidos até para que processem as suas contribuições entendi a Ale Faria pede para comentar a não admissão porque a gente só comentou a admissão do fato do príncipe eu não entendi Ale a sua pergunta se você puder esclarecer melhor a gente a gente responde professor entrando aqui a gente vai responder todas tentar responder todas as perguntas mas dando continuidade a MP907 trouxe muitos artigos polêmicos e o que mais me surpreendeu foi o artigo segundo que dispôs estabeleceu a prevalência do acordado individualmente sobre o que é negociado pelos sindicatos inclusive o que é legislado ou seja deu uma autonomia da vontade para o empregado sobre seus próprios direitos que é incomum ao direito do trabalho porque esse é um direito de natureza mista ele não é privado nem público mas é um direito privado com forte carga de natureza pública portanto a autonomia da vontade ela é muito mitigada e pelo artigo segundo agora para que a empresa mantenha o vínculo de emprego poderá o trabalhador dispor com ela sobretudo e qualquer direito o que o senhor acha desse artigo não é talvez não seja uma liberdade muito grande nesse momento talvez de estado de necessidade talvez um momento de comoção social não seria uma liberdade muito grande para outras partes então foi o que eu disse transferir para o empregador individualmente o peso dessa negociação no momento em que nós estamos vivendo de premencia de recursos e de algum desespero por parte de profissionais que da noite para o dia se viram desprovidos de uma fonte de existência é de fato um risco enorme e isso deveria ser tratado de maneira mais heterogênea empregados a figura dos hipersoscentes embora seja muito tímida na lei 3.467 mas esses profissionais que tem elevados esclarecimentos que tem condições econômicas melhores eles não poderiam evidentemente negociar de maneira não de igual para igual obviamente mas com alguma autonomia seria desejável que eles assim o fizessem mas esperar essa mesma altivez de trabalhadores que não vão ter qualquer possibilidade de resistir a uma eventual proposta do empregador entendo que efetivamente é muito complicado muito complicado eu entendo a preocupação do governo de tentar vamos dizer assim desburocratizar tornar mais simples vamos dizer assim essa negociação preservar os empregos mas eu confesso que também tem um certo sexismo em relação a eficiência desse tipo de medida tá e não só em relação ao modo como seria implementado esse artigo segundo mas em relação ao desafio que serão as reclamações trabalhistas que certamente vão ser propostas mais adiante quando essa pandemia tiver superada e não me parece que seria possível esperar das suas trabalhos uma validação plena e absoluta desse possível pelo contrário a Anamatra como sabem já se pronunciou categoricamente contra a MP e Tóquio é claro que nós temos também uma auto-associação de magistrados da Associação Nacional a ABNT e tem uma posição um pouco diferente vai fazer uma avaliação caso a caso e reúne magistrados que tem um perfil vamos dizer assim mais objetivo nesse aspecto então nesse contexto a magistratura tem uma certa divisão mas há uma predominância da posição daqueles que são refratários à medida então é um risco invocar o segundo nesse cenário aqui parece que é um risco muito grande para o empregador mesmo que nós estejamos diante de uma população no abeniche como o Estado tentar preservar os empregos eu entendo que há uma série de hipópses que poderiam ser invocados entendo é de fato é uma situação complicada o Matheus Guedes pergunta como devem ser feitas as suspensões dos contratos de trabalho principalmente em virtude do presidente ter voltado atrás no artigo 18 de 1907 creio que o senhor já respondeu que deveria ser feito por negociação coletiva na forma do 503 nos modos recepcionados pela Constituição pessoal podem fazer perguntas que a gente vai responder a medida da possibilidade aqui eu só complementaria que talvez seja o caso de aguardar para tomar alguma medida qual a orientação geral que a gente está dando aqui para os nossos clientes tentar aguardar se isso é possível aguardar a publicação dessa medida provisória essa nova medida provisória talvez ofereça algumas alternativas a imprensa tem anunciado nós estamos todos a par de quais seriam os possíveis de qual seria a cota a parte do Estado então se for possível aguardar antes de tomar qualquer decisão sobretudo se essa decisão envolver ruptura do contrato de trabalho ou pelo menos de parte dos contratos de trabalho então eu recomendaria aguardar e no caso da suspensão me parece que suspender os contratos deve ser também muito avaliado e isso idealmente aguardar e também essa manifestação via medida provisória do nosso governo entendo e o artigo 502 pode ser aplicado eu posso orientar o meu cliente a aplicar alegar força maior e aplicar o artigo 502 o artigo 502 para quem não está familiarizado diz que ocorrendo o motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado é assegurado uma indenização que seria havendo o contrato por prazo determinado a multa seria reduzida metade em caso de rescisão sem justa causa o que o senhor acha? Então me parece que o conceito de força maior está bem caracterizado na situação que nós estamos vivendo isso efetivamente me parece que autorizaria sim a sua invocação no mínimo para reduzir o valor da multa de 40% da GTS pela metade entendo que sim seria muito plausível mas para alegar força maior e aplicar o artigo 502 o senhor entende que é necessário como eu já vi alguns juízes dizendo que efetivamente haja a extinção da empresa ou a gente pode seria viável fazer uma relativização disso e entender que toda e qualquer demissão que seja necessária para que possamos salvar outros empregos já seria viável aplicá-la Novamente embora eu entenda tendo defendido que a dispensa que a ruptura seja a última rácio a última alternativa a ser cogitada me parece que efetivamente seria sim possível invocar mesmo os casos em que não há propriamente o encerramento da atividade empresarial mas nós estamos diante de um evento que produz uma excessiva oneração em todas as atividades econômicas do país em todas e em algumas com maior gravidade do que em outras isso deve ser sim só pesado e o valor vamos dizer assim ou melhor a preocupação maior que quer manter a empresa ainda em funcionamento deve permanecer até porque como você disse outros empregados eventualmente podem se manter trabalhando então pode ser uma medida excepcional que eu entendo que deve aguardar mas é um caminho totalmente plausível eu não defenderia em absoluto a necessidade de que haja um encerramento total da atividade empresarial basta que haja uma comprovação de que a empresa sofreu o impacto dessas circunstâncias é o tipo de interpretação que às vezes é tão restritiva que acaba levando a um fim social diverso do que ela deveria atender pode levar o empregador se muitos juízes firmarem essa posição o empregador entender que é mais viável ele demitir todo mundo logo e fechar o estabelecimento e depois reabrir recontratar do que tentar manter empregos isso seria certamente muito ruim exatamente uma analogia que eu sempre tenho feito em relação a isso é que muitos animados por esse espírito protetivo que de fato informam o direito de trabalho acabam oferecendo uma sorte de proteção que às vezes não é a mais inteligente então faz lembrar sempre dos exemplos o que acontecia em relação aos capacetes a tecnologia como isso evoluiu no início vamos dizer assim do uso dessa tecnologia os capacetes eram feitos de metal então isso evidentemente fazia com que o impacto por exemplo de uma colisão se comunicasse com a caixa caminhada então o capacete ficava intacto ele caia de moto batia a cabeça o capacete ficava intacto mas ele não resistia ao acidente hoje em dia não é assim como sabem esses capacetes usam uma tecnologia de absorção de impacto segundo a qual o capacete absorve e ele ele não sobrevive ao impacto mas por outro lado não comunica a caixa caminhada esse modelo de proteção rígido que é utilizado para interpretar por exemplo que entre dois problemas vai fazer com que o impacto dessa proteção se comunique ao trabalhador ou seja vai fazer com que as empresas adotem medidas muito mais gravosas simplesmente encerrar o estabelecimento porque olha todos os dias todos os dias você também está vivendo isso eu recebo ligações de pessoas que estão exatamente nessa sobre o que fazer e que estão pensando efetivamente em ligar as pessoas eu tenho recomendado cautela para que aguardem tudo mas se há uma sinalização da justiça de trabalho no sentido diferente esses empregadores o que vão colocar na balança vão preferir sem dúvida nenhuma insegurança jurídica é o que predomina hoje para o empregador para nós advogados e para o trabalhador é uma insegurança jurídica tão grande que o artigo da MP ele prevê uma uma convalidação de todos os atos praticados nos últimos 30 dias pelos empregadores como é que o senhor vê isso tem alguma possibilidade de algum juiz respeitar isso é o artigo 36 prevê a convalidação dos atos praticados em períodos de 30 dias eu posso orientar o meu cliente o que ele tenha feito nesse sentido estar protegido por essa MP é muito arriscado da orientação tão categórica eu sempre digo que embora me pareça muito razoável embora me pareça bastante plausível reconhecer-se a validação de atos praticados pelo empregador antes da entrada das MP mas que espelhem essas escolhas que foram adotadas pelo executivo embora seja muito plausível há como disse já uma forte resistência por parte da administração do trabalho no sentido de aplicar a MP de forma geral por isso novamente tentar algum tipo de validação via negociação coletiva me parece blindar um pouco mais eu honestamente novamente defendo que do ponto de vista técnico seja perfeitamente factível por que até vamos lá só para dar um argumento técnico por que eu entendo e defendo esse dispositivo porque uma parte significativa desses dispositivos parece que são dispositivos que não inauguram vamos dizer assim uma regra jurídica nova são dispositivos de caráter hermenêutico e portanto nós não podemos aplicar as mesmas regras de direito interneemporal pelo que eu defendi em relação a 13467 são vários dispositivos sobre danos morais por exemplo seriam regras de interpretação portanto sendo regras de interpretação elas não aderir ao famoso tempos regime então seria possível sim que elas iluminassem o modo como seriam interpretados atos jurídicos praticados anteriormente vamos dizer assim essa seria uma linha argumentativa impossível impossível de apresentação numa eventual defesa mas é arriscado de fato a insegurança jurídica é hoje talvez o principal problema que nós estamos vivendo e aqui só para concluir também a manifestação em relação a esse aspecto eu diria que essas intervenções sobretudo do governo federal devem ser tão rápidas como aquelas destinadas a apontar a própria pandemia porque os seus efeitos em relação crise instalados nas relações de trabalho são fundamentalmente da mesma natureza ou seja quanto mais tempo nós demoramos para completar medidas de rolamento social que for mais é difícil controlar a instalação dessas enfim dessa contaminação comunitária da mesma forma nas relações de trabalho quanto mais tempo nós demorarmos mais vai ser difícil conter esses anos então se o Estado não se apresentar e oferecer a sua porta a parte que está sendo guardado há muitos muitos dias nós podemos ter uma crise que talvez não seja possível mais controlar segurança jurídica é um problema seríssimo se enfrentar de maneira muito rápida e por isso talvez um pronunciamento supremo para validar essas medidas que foram dotadas o ministro Marco Aurélio já deu uma finalização positiva em relação ao MIT o que me pareceu importante ao rechaçar eliminar o que foi treinado pelo partido dos democráticos trabalhadores então a gente dá um pouco mais segurança o mesmo deveria ser feito em relação a educação que deve chegar em breve entendo quem mais sofre com isso somos nós advogados que temos que fazer o consultivo de empresas e de da insegurança jurídica professor a gente está caminhando para o final eu queria só informar os colegas advogados que o objetivo dessa live não foi passar ponto a ponto da MP907 porque acredito que a maior parte dos advogados já conheça quem ainda não conhecer pode mandar um direct aqui para o perfil da UAB e da ESA a gente vai encaminhar uma nota técnica feita pela condição de direito de trabalho pelo conselheiro André Santos que trata disso de forma muito didática tem um material feito pelo professor Gaudio também eu vou ter prazer em encaminhar também é um excelente material muito didático e o objetivo aqui da live foi a gente tirar esclarecer algumas dúvidas ouvir a opinião do seu lugar sobre questões mais polêmicas então nesses últimos minutos que nós temos antes da live cair eu queria responder algumas perguntas dos colegas que estão no chat o Lauro Valente pergunta e o empregado forçado a voltar ao trabalho sem EPIs no caso de serviços essenciais se não tiver EPI ele é obrigado a voltar e ele poderia alegar rescisão indireta do contrato de trabalho nessa circunstância bom entendo que sim entendo que nenhum empregado deve ser compelido a se expor a um risco mesmo que o cinto seja o mais alto risco ele não está obrigado a se expor e eu diria até mais essa é uma orientação que tem dado para todas as empresas é muito importante não só observar essas medidas de proteção aos trabalhadores para que os ambientes do trabalho sejam mantidos rígidos e contenham o risco de contágio mas é fundamental também documentar todo esse processo documentar por quê? porque se por virtude do trabalhador sofrer o contágio mesmo que a MPI tenha afastado a natureza de doença ocupacional contágio mas se ele comprovar que o contágio se deu na empresa é evidente que ele é detentor do direito a uma reparação uma indenização e veja aqui a gente está falando só da história individual pode haver uma ação coletiva uma ação coletiva que pode levar ao fim dessa empresa dados os valores aqui envolvidos imagine se o tio desse trabalhador que é um idoso ou o pai ou mesmo o pai alguém que está em uma situação de maior vulnerabilidade venha a falecer então qual é o valor dessa indenização mais do que isso a gente está discutindo aqui no fundo o valor da vida mas enfim só para tratar os impactos econômicos nesse momento por isso eu entendo sim que ele pode até invocar a rescisão direta se for o caso tá certo temos várias questões ainda polêmicas interessantes como a questão do artigo 29 que diz que não será considerada doença ocupacional que teria que haver com comprovação de nexo causal mas infelizmente nós não temos mais tempo professor eu quero lhe agradecer muito pela sua participação foi muito esclarecedor muito interessante quero convidar os colegas advogados para acompanhar a live agora que vai começar 11 horas do presidente Felipe Santa Cruz junto com o ministro Toffoli amanhã nós temos uma live às 11 da manhã feita pela Abra Crin com o presidente Dério e nós temos na quarta-feira a continuidade do projeto ESA-DF online ESA-DF ao vivo com a palestra sobre planejamento financeiro em tempos de crise que vai ser mediada pelo nosso amigo Fabiano Jantalha grande diretor-geral da ESA-DF junto com o economista e planejador financeiro Pedro Borges Neto então quem está com dificuldade para gerir o escritório e pagar as contas e todos nós estamos nesse momento não perca a palestra do Fabiano e do Pedro Borges na quarta-feira às 10 da manhã aqui no canal da OAB e da ESA professor muito obrigado pela sua participação eu que agradeço foi uma grande honra um abraço a todos e boa sorte a todos nós esperamos que a gente possa construir soluções criativas muito legal a Andresa Ferreira pergunta da nota técnica pode requerer por e-mail e pode requerer por mensagem direta aqui no Instagram que a gente encaminha para vocês tá bom pessoal muito obrigado um forte abraço até a próxima até logo meus caros Obrigado